Música Laurelo Renner na eleição de 2012 O PSB se coligou com o PP Como é que se deu essa decisão? Bom, essa coligação a gente recebeu até muitas críticas Mas ela, para mim, ela foi muito tranquila Porque eu digo sempre que as instituições têm que ser fortalecidas Mas infelizmente elas são frágeis Mas ela se deu muito mais pela questão da figura Marcelo Cardona Do que a coligação com o PP O PSB, nós enquanto vereadores Representando o PSB na Câmara O trabalho que nós tivemos em conjunto com o Marcelo Cardona Na época, o projeto da qualificação profissional O Marcelo foi presidente da Câmara Foi um dos melhores parceiros que a gente teve na Câmara Nós fizemos diversos trabalhos em conjunto E isso foi com que construiu a nossa aproximação E automaticamente o apoio ao Marcelo Às eleições para prefeito Então, para mim, ela foi meio natural Pelo trabalho que nós vínhamos fazendo Visitando outros municípios Conhecendo estruturas, enfim Foi um trabalho de parceria muito gratificante E não poderia ser diferente A eleição, nós estarmos apostando em outros candidatos A não ser no Marcelo que a gente passou a conhecer E a história dele, enfim Por onde que ele passou Nós entendíamos que ele deixou marcas E nos dava todo o aval de nós estarmos com ele nas eleições Então, eu fico muito tranquilo em relação a isso Hoje eu vejo Liga TV A gente vê lá Maluf se aproximando do PT e tal Quer dizer, então, para mim Esses discursos de dizer Ah, não pode isso, não pode aquilo Na política Essas coisas passaram a ser meio natural Infelizmente, né Porque hoje a gente não sabe mais Com quem tu pode realmente Então tu tem que fazer isso que as pessoas fazem Elas votam Por exemplo, nessa eleição vai ter pessoas que vão votar em seis partidos Eles vão votar para estadual, para um Para federal, para outro Para senador, para outro Porque na realidade, na estrutura central lá Existe lá um conjunto de coisas O governo é composto praticamente por todos os partidos E aí passa muitas vezes Eu acho que um pouco assim Os partidos que se elegeram não governam mais Não implantam os projetos que eles tinham Porque eles têm uma misturama lá E aí não conseguem mais resolver essas questões Por conta da governabilidade Que eu tenho minhas dúvidas, né Porque os deputados igual, eles votam na hora lá O que eles entendem, não pelo que a cúpula define Então, aqui em Montenegro A gente então juntou também As pessoas que nós entendíamos Que poderiam representar melhor Montenegro Então foi essa coligação Infelizmente, né Talvez hoje muita gente diga Pô, que pena que isso não foi, né Mas eu também digo isso, né Porque realmente Nós podíamos esperar de tudo Agora não isso que está acontecendo em Montenegro Talvez muitas pessoas digam Ah, ele está dizendo isso porque ele foi adversário Não Eu, quando eu fui vereador Eu não era coligado ao partido que foi prefeito Que elegeu, na época o Percival No entanto, em fevereiro Assumimos em janeiro Em fevereiro eu fui com o Percival A Brasília visitar deputados Para buscar recursos para Montenegro Porque eu, passada a eleição Eu passo a ser um cidadão Eu passo a ser um integrante da sociedade Eu tenho que fazer com que essa sociedade Consiga os melhores resultados possíveis Então eu não estou dizendo agora isso O que está acontecendo aí É mérito da administração Se consegue ou não Eu, enquanto ente público Eu tenho que ajudar a construir as questões Independente Só que para isso tem que ter espaços E tem que ter a vontade De ambos os lados Até que ponto o PSB contribuiu Na companhia do Marcelo Carbone? Da tua opinião Eu acredito que foi importante Porque nós conseguimos De uma certa forma Porque quando se fala Muitas vezes A questão do PP As figuras Enfim Parece que é o pessoal mais da elite Enfim Eu acho que nós conseguimos Dar um equilíbrio Que é a questão mais social também A questão dos movimentos Que nós participamos Enfim Eu acho que foi importante A nossa participação Na campanha Na composição E seria Muito mais importante Depois na hora De governar também Infelizmente Não fomos vencedores Na nossa proposta Todo mundo já sabe Hoje porquê Mas infelizmente Essas coisas Não retrocedem daí Se pudesse retroceder Depois de provado Que foi feito coisas Que não eram verídicas Teria que se voltar Anular o processo Mas não A vida continua O mal foi feito Não pode ser mais consertado Porque a administração A nossa proposta E o que nós íamos fazer Por Montenegro Com certeza Seria muito melhor Do que isso Que está acontecendo Mas como diz o ditado Não tem como retroceder Então vamos torcer Vamos Se a gente puder Contribuir Para melhorar A vida da população Aqui de Montenegro Estamos sempre trabalhando Havia alguma Pré-combinação De que se o Marcelo Fosse eleito O PSB Teria Uma secretaria Não Nós nunca Questionamos isso Nós nunca colocamos isso Como pré-requisito Nós tínhamos sim Um acordo Que nós teríamos As pessoas Certas No lugar certo Nós não íamos Botar Um que Abandava Ficava Abandando bandeirinha Em algum cargo Nós íamos Botar as pessoas Que pudessem Contribuir Para que a administração Desse certa Para que a gente Depois não precisasse Dar explicações Para a sociedade É isso que nós Entendemos na política Era esse o acordo Que nós tinha Que nós íamos Compor o governo Assim como nós Fizemos toda a campanha Em conjunto Com os partidos Nós estaríamos Discutindo depois Também os cargos Enfim É lógico que O prefeito Sempre tem Uma certa Autonomia Mas pelo que eu conheço A forma do trabalho Que a gente construiu Na câmara E conhecendo o Marcelo Ele ia discutir Com todos os partidos Que estavam compondo Com ele Para a gente Achar as pessoas Mais certas Para cada departamento Para cada secretaria Música 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 Música